Uma sementinha bem pequenininha começou a germinar Nasceu o caule e as folhinhas e a plantinha começou a crescer Saíram flores, vieram frutos, uma árvore enorme Ela se tornou, eu sou, essa sementinha Uma grande árvore, eu me tornarei um carvalho de justiça Para a glória de Deus, pra glória do Senhor Uma sementinha bem pequenininha começou a germinar Nasceu o caule e as folhinhas e a plantinha começou a crescer Saíram flores, vieram frutos, uma árvore enorme Ela se tornou, eu sou, essa sementinha Uma grande árvore, eu me tornarei um carvalho de justiça Para a glória de Deus, eu sou, essa sementinha Uma grande árvore, eu me tornarei um carvalho de justiça Para a glória de Deus, pra glória do Senhor Pra glória do Senhor Pra glória do Senhor Pra glória do Senhor O que é isso?